O calçom roto, camisa suja Olhar maroto, fugindo o anjo O roboteiro, o que pode te dar Não escreve, não lê, não sabe o que será Miúdo da rua, saia e sem feira Com teto de lua, saia e cama desfeira Miúdo da rua, nasce do vento A guardada da lua, saia e cama desfeira E andar tranquila, descalço-me só Sente-se à esquina e até me lembro-me Não tem um carinho, não põe de uma mãe Bebe copos de vinho e senta-se ao garoto Miúdo da rua, saia e sem feira Com teto de lua, saia e cama desfeira Miúdo da rua, nasce do vento A guardada da lua, saia e cama desfeira A guardada da lua, saia e cama desfeira Com teto de lua, saia e cama desfeira Miúdo da rua, saia e cama desfeira Com teto de lua, saia e cama desfeira Miúdo da rua, nasce do vento A guardada da lua, saia e cama desfeira Miúdo da rua, saia e cama desfeira Com teto de lua, saia e cama desfeira Am teto de lua, saia e cama desfeira Com teto de lua, saia e cama desfeira Não escreve, não lê Não sabe jogar Miúdo da rua A sangue e a beira Com o tempo de lua A sangue e a manesteira Miúdo da rua Na fila do vento A verdade da lua Entre tudo, tudo o tempo E andar tranquila Descanso e sol Senta-se à esquina E bebe o melhor Não tenho carinho De um pai de mamã Bebe copos de vinho E sente-se ao garão Miúdo da rua A sangue e a beira Com o tempo de lua A sangue e a manesteira Miúdo da rua Nasce do vento A verdade da lua Produto do tempo Coragem não falta Para o mundo enfrentar E corre e salta Senhor, o carregal E o único que vem Vai se refletir Não sei O verão e o que a sorrir Miúdo da rua A sangue e a beira Com o tempo de lua A sangue e a manesteira Miúdo da rua Nasce do vento A verdade da lua Produto do tempo Miúdo da rua Nasce do vento O tempo de lua Nasce do vento A sangue e a manesteira Miúdo da rua Nasce do vento A verdade da rua Do, 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 do No da rua Não sei Não sei